Fala aí galerinha do Youtube, pessoal que acompanha nossos vídeos, bom dia pessoal, bom dia a todos Bom, vocês já devem estar imaginando onde eu estou né, estou aqui pessoal na RJPI Vocês sabem que uma vez no mês eu venho aqui, RJPI é o nosso parceiro, primeiro parceiro do canal Pulo do Gato Quem acompanha o canal, para os novos que estão chegando aí agora, a RJPI Ela é uma empresa que vende equipamentos de proteção, tá, equipamento de proteção individual Vai ficar aqui, sempre tem, eu deixo o link aí embaixo, tá, entra no site deles e vocês vão ver muita coisa O que eu vim fazer aqui hoje? Bom, aqui está o meu amigão, esse aqui é o Márcio, tá, esse aqui é o cara que me achou na internet Fala aí galera, beleza? O Márcio trabalha na área de marketing, né Márcio? Exato O Márcio é um amigo, parceiro, tá, a gente já está com uma amizade aí bacana E uma vez no mês eu venho aqui para poder a gente pegar a nossa remessa de equipamentos de proteção Que a RJPI sempre cede para a gente trabalhar lá E hoje a gente tem uma coisa bacana aqui, né Márcio? Com certeza, eu acho que ela é de alto escurecimento da Vixa Uma máquina de solda muito bacana, muito interessante Mostraria para vocês, vou deixar para o mestre também Mostrar para vocês na prática a funcionalidade dela, como ela usar de forma adequada, assim, muito bacana mesmo Vai ter um passo a passo, vou fazer um passo a passo dela para vocês, tá Porque eu mesmo aprendi a soldar depois que eu comecei a usar a máscara de escurecimento Eu tenho alguns vídeos aí, mas essa daqui tem uma qualidade muito boa da Vixa Então eu quero que vocês vejam o material que eu vim pegar aqui hoje, beleza? Aí galera, dá uma olhadinha na peça que eu vim pegar hoje aqui, ó Olha aí mestre, olha que bacana, eu acho que ela é bonita Aí pessoal, o mestre vai ficar invocado agora, ele tá ficando fera Não, tá parecendo até um capacete do Eiton Senna, cara Caraca, bonita, Márcio Pô, já tô enxergando até o mestre mandar fazer aqui, ela toda customizada Com um lugar para a construção, assinatura e tudo, hein Vai ficar bonita esse aí Agora vocês imaginam o mestre fazer um passo a passo com vocês Não, e ela é estilosa, cara, olha Galera, vocês vão gostar muito dessa bichinha aqui, hein Não, ela é bonita, Márcio? Demais, hein Eu quando eu vi no site, cara, eu confesso pra vocês que eu fiquei apaixonado por ela Pessoal, ela é bonita mesmo Se você, olha, pela câmera aqui, eu acho que vocês estão tendo uma noção, tá Bom, vamos deixar vocês com água na boca E vamos esperar até o passo a passo Show, top de linha Ah, o que que tem mais pra gente aí, Márcio? Pessoal ver Ah, aqui, ó Tem, ah, é, já tava esquecendo Tem as botinas, né? Exatamente Botinas, né? Exatamente As botinas é da Cadete com milho de aço Palmilha de aço também Entendeu? Tem aqui Tem as luvas Ah, é Luvas novas, que estão todas separadas aqui dentro Que bonitinho Vamos abrir pra galera ver o que que tem aqui dentro Aí pessoal, ó Alguns óculos de proteção, tá? Luva Pigmentada Pra gente poder Proteger um pouco as mãos aí Que o pessoal tá pegando muito no meu pé Tô usando pouca luva Tá aí, ó Ah, essa garrafinha térmica que não pode faltar, né? Pra gente levar uma água Tá? Bom, é isso que eu vim fazer aqui hoje Bom, galera É isso que eu vim fazer aqui hoje, tá? Acho que quem já tá com muito tempo aí já conhece o Márcio Já É Vocês ainda vão ver muito Márcio aí Tem muita coisa aí que ainda vai acontecer Vamos deixar queda, né Márcio? Vocês ainda vão ver muito Márcio por aí, tá? Eu vim aqui hoje pra pegar esses equipamentos, tá? Aqui tem uma Aqui tem uma Uma linha de proteção aí, ó Pessoal Muita gente não sabe, pessoal Que creme também é EPI, tá? Tem CA Entendeu? A linha de cremes da Nutriex Que a gente trabalha aqui São totalmente profissionais E realmente uma qualidade Inigualável no mercado Fala isso por conhecimento de causa Porque alguns itens eu inclusive uso Feminina, né? Exatamente Ah Isso aqui é o seguinte, pessoal Tem dois inscritos aí no canal Mulher Que vai receber esse presente aqui em breve, tá? Ah Não vou falar o nome dela, não Mas vai receber em breve Esse presente aí Que elas ficaram apaixonadas por essa bota Tá? Essa bota feminina Pra meninada aí da arquitetura Ó Engenharia, tá? Bem, bem charmosa Essa bota Bom, a gente tá aqui, pessoal A gente vai se despedir agora, tá? A gente veio fazer Veio pegar algumas coisas aqui O nosso equipamento de proteção E particularmente Eu queria que vocês vissem essa máscara aqui Porque Ela tem um design muito lindo E pra quem trabalha aí, pessoal Na área de solda, tá? Essa máscara de escurecimento automático Ela é essencial Bom, vou ficar por aqui Até o próximo vídeo E vamos que vamos Porque hoje ainda tem muito trabalho pra gente fazer Valeu, galera E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau